Olá, 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 não sei, tô na fé. Minha sobrada vai, depressiva, em casa, só porque namorado termina com nada. Ela só pensa em chorar, não tem raro você tá, e a partir desse momento, você não importa a bela que vem pra nós, que vem meio ambiente. E tudo que ela faz nas igrejas imita Tá solteira, mas tô sozinho Com você, mas vou nascer Dentro do seu coração, eu não tenho pra mais visita Mas ninguém diz o que eu te quero E a mentira que foi feita na mentira certa Então abre o olho, eu vou ver quanto pra onde for Suas lindas, eu quero ouvir aê Mas era toda, toda, toda Toda top, toda, vida, have, so high E que é mais que você Não é que eu te pude Tu ela tá um bobo, mas era toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda, vida, have, so high E que é mais que você se pude Tu ela tá um bobo, ela chora E agora que ela tá no lugar Imagina só que ela tava com o futebol E a mim só me peguei o nada E ela só pensava chorar, por ter nada Por sentar e ao partir desse momento A cena toda acaba Foi pra nós, perdemos a mim e só tem nada E tudo que ela faz das vidas vazio Tá solteira, mas eu sou sozinho E você nos mora assim, perdendo o seu coração Você tem que ser que não te quer Não é que eu te amo Fica na mente da saca E cobre o olho no lugar E tudo que ela te quer Eu quero ouvir aí Mas você é melhor E é melhor E toda a tua Toda a minha neve solta E quer mais que você se estoura Fica na mente da saca E quer mais que você se estoura Quem curtiu, faz o Marilão Gonti!